Fala turma, eu tava aqui olhando aqui quanto que essas três dicas que eu vou passar agora fez sentido pra mim aumentar minhas vendas aqui na Clickbank e vender cada vez mais, isso aqui é justamente o que a gente vai falar aqui da forma mais simples Nando, o que é isso cara? Segura aí que a gente já vai falar Ó, Nando na área, é um grande prazer ter você aqui, vocês sabem que eu adoro batendo as papas aqui né sem filtrão, na lata, na tora, sem besteira mesmo e eu sempre gosto de trazer esses conteúdos e vou trazer um conteúdo bem simples agora porque me perguntaram a galera pergunta ou manda aqui na descrição, desculpa, nos comentários, algum tipo de conteúdo então também se você tem alguma dúvida, comenta aqui que é pra me trazer aqui algo que possa te ajudar tá, tem que ser relevante né galera, pra ajudar geral beleza, vamos dar até o ponto, vamos contextualizar isso aqui tá o que a gente vai falar aqui ó, ó, o Google Ads na gringa né três segredos pra você vender todo dia tá, então, depois que eu fiz isso aqui, mudou demais os meus anúncios tá, ok? ó, dica, sempre é bom um anúncio tá, um bom anúncio, sempre é bom um bom título tá, então bons títulos e bons anúncios sempre são legais tá, bem interessante é bom sempre ter o nome do produto e etc, é isso que a gente vai falar aqui tá você tem sempre que usar inserções de palavra-chave tá, no título e na descrição é um, é um, é a sacada geral tá, e também você pode usar essas inserções no local é, de local né, desculpa, inserções de local no título e também na descrição, como faz isso né, como que eu faço isso, como que é, como que eu faço, que dica é isso, que de sempre ter bons anúncios né, bons títulos, inserções com o nome do produto principal, sempre tem que ter o nome do produto, tanto nos títulos como na descrição é, é, a questão não faz sentido, e até porque isso aqui é uma das, é uma das coisas mais importantes porque a gente tá falando aqui de índice de qualidade né, então quando o seu anúncio não tem o nome do produto, a descrição não tem o nome do produto não tem como você ficar com índice de qualidade bom tá, o que é bom Nando, o que é bom já é bom 10, 7 de 10 né, até 10 de 10, isso é uma nomenclatura lá dentro do Google que ele vai dizer que o seu anúncio, que a sua palavra, é, que o seu anúncio tá performando bem tá então isso aqui que é bom, então se o seu anúncio não tiver o nome do produto, não tem como tá, performar beleza, ok, então a gente vai falar sobre isso, eu vou deixar os modelos aqui tá, no grupão suporte tá, que é um grupão de suporte, que tem uma galera lá pra gente trocar ideia então, o link vai ficar aqui na descrição do zap tá, é um grupão no zap, é bem legal, o pessoal se ajuda muito lá então, vamos lá, pra nossa pegada aqui, então, vamos lá, vamos contextualizar, quer dizer, vamos direto ao ponto né então vou entrar aqui nessa campanha né, inclusive ó, conta reativada né, tô ficando uma fera disso vou clicar aqui na campanha, vou clicar aqui no anúncio, que é pra gente mostrar aqui como que funciona isso aqui sem filtrão sem frescurinho, tá, então vou, vamos lá, é um produto que eu subi, aí caiu a conta, aí eu deixei ele quieto fiz a contestação e voltou aí a conta, e agora a gente tem que que pensar se vale a pena ainda é, fazer ele ou se não, se vale a pena a gente segue o bar, e ó e ele tá com ó, pra galera que diz que não é legal, a super press é ó, ó tá rodando aqui, tá tranquilo ó ele caiu, mas voltou na verdade caiu dois, voltou todos dois às vezes é um bugzinho chato do Google tá, então vamos lá eu coloco todos né eu gosto de colocar, ou quase todos aqui, faltou um aqui, eu nem vi tá o que é que eu quero falar pra vocês vamos lá, a primeira coisa que vocês tem que fazer aqui é sempre colocar o nome do produto com algum tipo de chamada né, alguma CTA ou algo desse tipo né, e quando a gente fala de inserção, eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica legal é um produto com inserção por exemplo, a primeira coisa que é interessante você fazer, é por mais que isso aqui esteja todos abertos, ó, principalmente pra quem tá começando tem uma galera que já sabe, mas tem uma galera que vai bater aqui que não sabe, tá, então é importante você marcar como primeiro lugar aqui o título do seu produto como por exemplo, ó, você vem aqui ó, você marca aqui ó mostrar apenas a primeira posição então, onde tiver o nome do seu produto, ó New Titan Flow você deixa marcado tá, ó então, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó contra X, trazer pra cá e tal, contra V ó e marcar esses dois aqui limpar esse aqui, esse aqui ficaria solto e esse aqui ficaria aqui, ó então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer dessa forma aqui, eu acho muito relevante porque o anúncio fica mais contundente, né então, quando a pessoa procura a primeira coisa que ela vai ver é esses dois títulos, ó tanto o Titan Flow 739, ó posso tirar isso aqui só pra efeito de aula como o New Titan, ó New Titan ele vai, ele vai mudando então, ele sempre vai mostrar esses dois, tá ok? agora, interessante por exemplo, se eu uso a inserção o que é a inserção? inserção de palavra vamos primeiro pra inserção de palavra eu vou tirar isso aqui, tá? aí vou colocar a inserção o que é a inserção? você aperta no shift aí e eu não sei como é que é o seu teclado mas você vai fazer essa, pegar a chave entendeu? aí vai colocar aqui, ó inserção de palavra chave, tá? aí você vai colocar primeiramente aqui, ó todas as palavras com a primeira letra maiúscula, tá? então, isso aqui faz sentido porque a vez pode ter mais de um título, né? então, por exemplo, se fosse assim, ó aí as duas palavras iam ficar com a primeira letra maiúscula, tá? mas como é assim? segue o base, se aplica, ó tá? o que é que é importante aqui? só pra vocês entenderem como que eu posso explicar isso aqui? vamos lá, vou tentar explicar aqui, ó vamos dizer que você colocou a palavra chave lá o nome do produto mais comprar, por exemplo, né? que a gente usa essa estratégia aqui que eu ensino e ela chama ela chama 3F, tá? só que é o seguinte quando a pessoa, se a pessoa procurar por exemplo, comprar desculpa, comprar titan flower, né? que é isso que vai quer dizer comprar vai aparecer, entendeu? mesmo que você não tenha colocado aqui porque ele vai puxar a inserção vai puxar então ele vai aparecer aqui em primeiro lugar deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui só pra lá eu sou desses, tá? então eu vou fechar aqui vou fechar, vou fechar, vou refazer isso aqui só pra você entender, tá? eu gosto de falar o que tem pra falar, tá? então eu não vou salvar ó, vou sair sem salvar mesmo, tá? o que é que eu vou fazer? vou colocar essas palavras chave lá, tá? que a gente usa as vezes então vamos lá vou colocar aqui, ó ele vai puxar a inserção da forma que a pessoa digitar, tá? beleza? vou colocar aqui tal, tal vou colocar só duas, tá? pra efeito de aula aqui então vai eu vou colocar por exemplo titanflow oficial site beleza? eu coloquei aí vamos dizer que a gente vai colocar vamos ensinar direitinho, né? aqui aqui se você for fazer com extensão exata, né? qual correspondência exata isso aqui não muda muito não pra efeito dessa dessa aula aqui só pra deixar aí porque pode ser que eu depois eu use ela e e esteja aberto, tá? então vamos lá vou voltar no anúncio só pra me mostrar pra vocês eu sou texto tem gente que diz não, porque tu não é direto ao ponto cara, eu faço o que eu acho relevante pra quem tá começando pra quem é intermediário também, entendeu? mas eu sempre gosto de voltar pros iniciantes porque eles que estão começando precisam entender melhor certas coisas certos detalhes tá? então vamos lá como eu coloco inserção aqui, ó então vou pegar aqui vou refazer vou colocar inserção aqui, ó coloco inserção maiúscula aí opa, desculpa não sei o que eu fiz não aqui contra V beleza ok, aí eu vou e aplico ó, vamos prestar atenção aqui, ó ó eu vou colocar ele em primeiro lugar, né? que é pra ficar bonitinho como eu falei tá? ó só pra vocês verem aqui também uma coisa eu vou já mostrar mas olha só ó, quando eu coloco inserção ele vai puxar a palavra-chave lá então vamos dizer que a pessoa buscou comprar comprar Flow então, Titan Flow ó, ele tá mostrando outras inserção, tá vendo? ó ele tá mostrando aberto porque tá lá dentro das palavras-chave ele vai mostrar mais ele vai mostrar eu quero que ele mostre a a comprar, né? a comprar e a site oficial pra você entender vamos ver se ele vai mostrar aqui deixa eu ver se eu consigo passar aqui não tá mostrando ainda mas ele mostra, tá? eu vou salvar que eu sou chato e vou entrar de novo que eu quero que ele mostre que eu quero que que o anúncio fique como se fosse perfeito pra gente fazer esse processo aqui pra ensinar da melhor forma, tá? talvez fique um pouquinho grande tem gente que gosta tem gente que não gosta com paciência, tá? quero mostrar o que é fato o que é certo vamos ver se ele vai mostrar agora ele vai puxar ele tá nem puxando as palavras mas tá aqui as palavras vamos ver se ele puxa agora não, não tá puxando ainda porque eu acabei de trocar, tá? ah tá é porque as palavras ainda não foram ativadas lá que eu acabei de colocar mas basicamente ele vai puxar aqui, ó ele vai colocar em primeiro lugar aqui o nome que a pessoa buscar tá? então vamos dizer que a pessoa buscou lá comprar titanflau vai aparecer aqui, ó por mais que eu não tenha colocado aqui no anúncio, entendeu? aqui como título por quê? porque eu coloquei inserção a inserção ela vai puxar a busca que a pessoa fez então, ó pra cabeça do ser humano se o ser humano busca assim, ó titanflau site oficial e aparece aqui qual que é a probabilidade dele comprar? muito alto, né? porque o que ele buscou ele tá vendo aqui no começo da frase essa que é o hack, tá? então quando você usa inserção ele puxa exatamente o que a pessoa buscou lá no Google, tá? então se a pessoa buscou por exemplo, comprar titanflau vai aparecer aqui comprar titanflau e psicologicamente isso é um grande efeito porque a pessoa vai clicar exatamente lá onde ela quando ela vê porque foi justamente o que ela buscou entendeu? então faz muito sentido, tá? só pra finalizar aqui ó quando você coloca por exemplo assim, ó e depois você pode colocar aqui, ó free free shipping ó quando você faz esse processo, ó cada um no seu lugar pode até ser que ele não mostre, ó mas ele vai sempre colocar em sequência, tá? deixa eu ver se ele mostra no desktop ó ele não trouxe ainda mas qual que é a ideia aqui? por exemplo o nome titan vai ficar em primeiro o nome for por 39 vai ficar em segundo e frete guide vai ficar em terceiro, tá? não tá mostrando aqui porque tá tá me tirando vamos dizer assim, ó tá meio chato hoje entendeu? deixa eu ver se vai deixa eu ver se vai não tá indo não tá mostrando tá mostrando em nenhum canto do jeito que eu queria que mostrasse mas deu pra entender, né? então em primeiro lugar é só ler aqui, ó em primeiro lugar em primeiro lugar vai ficar o nome do produto, ó mostrar apenas na posição 1 mostrar na posição 2 mostrar na posição 3 então isso faz todo sentido que é pra você criar um anúncio concluente então você coloca o nome do produto coloca hoje portado e coloca frete grátis aí ele vai ficar a sequência aqui, ó titan portanto frete grátis entendeu? bem legal e você também pode mudar, ó por exemplo aqui, ó você pode colocar aqui 3 e aqui 2 entendeu? então pode ficar assim, ó pode ficar titan frete grátis porto 39 pote, ó como já mudou é porque não tá mudando aqui que tá me tirando mesmo aqui hoje opa aleluia tá entendendo? então fica dessa forma a probabilidade de a pessoa clicar tendo as 3 informações mais relevantes que é o nome do produto frete grátis eu quando vou comprar as coisas quando eu digito eu já quero saber se tem frete grátis entendeu? então faz bastante sentido, tá? pra finalizar outra coisa que faz sentido é você colocar é inserção de local vamos lá como que funciona isso então vou pegar aqui, ó pre-ship to eu coloco a inserção que é a chave, tá? e eu vou colocar agora inserção de local, tá? então eu coloco inserção de local de cidade e eu gosto de colocar inserção de local de estado vamos dizer vou só trocar aqui, ó é a mesma coisa você vai fazer isso aqui, ó vai fazer esse processo aqui é a mesma coisa só vou trocar aqui porque eu já tô na prática, né? então, ó ele tá dizendo aqui, ó location, né? localização city e localização state, né? que é estado beleza? então, ó é vamos dizer que você esteja anunciando pra outro lugar por exemplo pra Australia pra Australia, desculpa a pessoa que tá no ponto de comprar, turma isso aqui é fato, tá? isso aqui eu sei que tem uma porcentagem mas isso aqui é fato até a pessoa que tá no ponto de comprar mesmo que ela esteja vendo frete grátis na sua cidade ela vai clicar quando chegar na hora de pagar vai ter lá uma taxa de 15 10 dólares de frete cara, ela tá no ponto de comprar ela tá com desejo ela quer ter aqui dali com ela ela não vai deixar de comprar por causa dessa taxa então faz sentido, tá? é uma estratégia que eu uso então você pode tá anunciando pro Canadá por exemplo que tem produtos que não tem frete grátis nos Estados Unidos na maioria dos casos sempre tem pra Austrália, pro Reino Unido coloca frete grátis coloca a localização de cidade e a localização de estado porque faz sentido porque você tem que chamar atenção ali opa tem frete grátis pra cá tem a pessoa vem lá o produto tudo bem certinho se envolve aí na hora de pagar ela quer ter aquilo ali entendeu? ela tá disposta a pagar então ali aquela taxinha às vezes de 10, 15, 18 dólares ali de diferença de frete ela não vai ligar é claro que vai ter alguns que vão sair, né? porque tem gente assim mas a estratégia é você tem que chamar atenção ali depois que você chama atenção a pessoa se envolve no produto quando ela chega na hora de pagar é uma taxa pequena ela não ligue muito principalmente nesses países aí sub... desculpa desenvolvidos, tá? então é um hack pra chamar atenção, tá? e você consegue colocar tanto a inserção aqui nos títulos como aqui, tá? não muda nada, tá? então, por exemplo poderia colocar aqui, ó a inserção de palavra-chave aqui, ó normal tá? com o nome do produto, né? deixa eu só pegar aqui o nome do produto contra c ó contra v né, ó inclusive vou deixar só ele aqui pra vocês verem como é que fica ó você pode colocar o nome do produto aí e a inserção é claro que você vai vai criar um texto, né? aqui eu tô dando o seu exemplo e a mesma coisa você consegue, por exemplo aqui colocar o de esses aqui esses caras aqui, tá? então eu vou só copiar aqui e colar pra ficar prático mas você entendeu, né? então você vai criar uma filosofia então você pode colocar aqui, ó essa inserção porque é é o mesmo significado o que a pessoa buscar lá vai trazer, tá? ó tá vendo aqui como tá aparecendo aqui, ó? ó tá aparecendo tá aparecendo por exemplo aqui, ó isso aqui é uma cidade, tá? ó to op, é uma cidade, tá? então, ó titan flow frete grátis para op eu não sei se é um estado ou se é uma cidade, tá? mas aí deu pra entender e a mesma coisa lá na descrição, ó tá pegando a inserção que é titan e tá pegando também o estado, ó então você pode usar então, cara qual que é a probabilidade da pessoa ver que na entrega na cidade dele no estado dele frete grátis embora ele seja dos Estados Unidos mesmo que ele seja de outro estado também faz sentido da pessoa clicar então faz sentido você usar isso aqui testa seres humanos abençoados de Deus para vocês verem como você vai ter um pico melhor aí de clique de venda testa bom, espero que vocês tenham gostado ficou um pouco longo mas faz parte aqui do tem filtro do mundo tá? sem frescuritas ok? te vejo na próxima aula ó, gente não nem vou pedir mais para deixar like, né? que você já sabe que tanto me ajuda como esse vídeo é impactado para mais pessoas ver e a gente acaba ajudando a turma então, ser vivo me ajuda deixa um like aí é um segundo por favor bom, se vocês também querem conteúdo específico comenta aqui igual esse nosso inscrito comentou sobre essa pegada não sei vender na gringa ainda no Google me ajuda, ó aqui abaixo o conteúdo passo a passo para você destravar a sua primeira venda ainda essa semana é só pegar estudar e aplicar fechou? ó desculpa a brincadeira aí mas tamo junto você sabe que aqui é sem frescura e a gente se vê no próximo vídeo valeu, um abraço fui café, ó café, ó e aí e aí e aí e aí e aí